Novinha experiente, fuma bafora ainda atrasa Cê tá bafora andulança, quica fumando uma bomba Cê tá bafora andulança, quica fumando uma bomba Novinha experiente, fuma bafora ainda atrasa Foi no baile funk que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Levei ela pro beque, o bagulho endoidou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou Na onda do lance ela vai sentar, na onda do lance ela vai chupar Novinha vem com a linguinha pra lá e pra cá Novinha vem com a linguinha pra lá e pra cá Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorra, é piro nas cadelas Quanto mais eu boto, mais ela tá pedindo Sente a piroca entrando e saindo Sente a piroca entrando e saindo Vai te rilisando, vai te rilisando, vai te rilisando, menino Sente a piroca entrando e saindo, entra e saindo E aí DJ suspeito produções Tá mais conhecido que o vírus da ebola, parceiro Novinha experiente, fuma bafora e ainda atrasa Senta bafora, andulança, fica fumando uma bomba Senta bafora, andulança, fica fumando uma bomba Novinha experiente, fuma bafora e ainda atrasa Foi num baile funk que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Levei ela pro bequim, o bagulho endoidou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou Na onda do lance ela vai sentar Na onda do lance ela vai chupar Novinha vem com a linguinha pra lá e pra cá Novinha vem com a linguinha pra lá e pra cá Eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela Pro bico da favela Pro bico da favela Quanto mais eu boto mais ela tá pedindo Sente a piroca entrando e saindo Sente a piroca entrando e saindo Vai te rilisando Vai te rilisando Vai te rilisando Menino Sente a piroca entrando e saindo E aí DJ suspeito produções Tá mais conhecido que o vírus da ebola parceiro Vai te rilisando